Na decisão a qual o Metrópolis teve acesso, o desembargador Eduardo Gilead Maranhão determinou que a advogada e esfazenda deixasse o presídio sem se manifestar em redes sociais nem falar com a imprensa. Mas não foi isso que ela fez. Na tarde de segunda-feira 99, ela não apenas falou com a imprensa, que estava de plantão na porta da colônia, mas ainda criticou a justiça. Abuso de autoridade do estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada. Disparou ela. Em virtude de todo o ECUE, muitos internautas ficaram na dúvida se há a possibilidade de Deolane Bezerra voltar à penitenciária por conta de seu comportamento. A coluna Fábia Oliveira, então, conversou com o advogado Yuri Marques Peçanha para entender o que pode acontecer com a influenciadora. O retorno de Deolane à prisão é, sim, possível. A prisão domiciliar veio acompanhada de algumas medidas cautelares e elas devem ser cumpridas de forma rigorosa. O AB às corpas dela pode ser revogado, mas é preciso entender que o descumprimento das ordens do juízo precisa ser avaliado no caso concreto. Não é uma equação matemática, afirmou o especialista. E completou. O caso da Deolane é muito singular. É permeado por um imenso envolvimento do público e da mídia. O contato com a imprensa, assim que deixou a colônia penal, pode acarretar uma decisão desfavorável por parte do delegado. A acusação sobre eventual abuso de autoridade também pode influenciar no caso. A priori, Deolane não poderia fazer qualquer menção à investigação sucinta ou não, explicou Yuri Marques Peçanha. Além de ter sido proibida de falar com a imprensa, o magistrado determinou que ela seja monitorada com tornozeleira eletrônica, compareça quando for intimada e não mantenha contato com os outros investigados. A mãe de Deolane, presa no mesmo dia que a filha, segue atrás das grades. Detalhes da soltura de Deolane Bezerra e irmã de Deolane Bezerra. De inagitou as redes sociais na manhã de segunda-feira, 99, após revelar que a advogada e influenciadora vai ser liberada da prisão. Mas a mãe, Solane Bezerra, permanecerá detida. E a coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, conta agora alguns detalhes da decisão para vocês. Acontece, queridos leitores, que a advogada e influenciadora será, sim, liberada pela justiça. Mas o despacho ainda precisa ser assinado por um juiz. De acordo com fontes desta jornalista que vos escreve, Deolane Bezerra foi beneficiada pelo Acordo nº 318, pois tem uma filha menor de 12 anos. Com isso, a prisão preventiva dela foi convertida para domiciliar. Após a assinatura e publicação da decisão, a ex-fazenda foi liberada para voltar para casa. Como Solane Bezerra não se encairra nesse artigo, ela permanecerá no presídio. A confirmação dessa altura, a notícia, que muitos fãs de Deolane Bezerra esperavam, principalmente os que estão acampando na frente do presídio, desde a última quarta-feira, 49, chegou. A advogada e influenciadora vai sair da prisão. Apesar da felicidade por causa disso, a mãe dela, Solane Bezerra, ainda continuará presa. A informação foi confirmada pela irmã da ex-fazenda, Deim Bezerra, que usou os stories do Instagram para falar sobre o caso, reclamar da decisão da justiça e convocar as pessoas para continuar lutando. Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão. A Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá. Quem puder ir para lá nos ajudar, pediu ela antes de completar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos, mais do que nunca, da força de vocês para tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente. Não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe está presa, tem um monte de investigadas milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso? É isso. É isso. É isso. O que é isso?